Fala galera, sou o Rico Ribeiro, o Audio Office, e assim como você, eu amo música. E hoje eu tô aqui pra falar sobre o novo álbum do Mark Pritchard, Under the Sun. Eu demorei um pouco pra ouvir esse álbum, ele saiu há alguns meses. Mesmo assim, quando eu fui ouvir com alguma relutância, algum preconceitozinho básico, eu fiquei me arrependendo por não ter checado ele anteriormente. Mas de qualquer forma, eu achei muito necessário falar sobre esse disco aqui, porque eu gostei bastante. Pra quem não conhece, o Mark Pritchard é um produtor britânico que já tá nativo desde os anos 90, e ele já teve uma série de projetos aí de música eletrônica, e já foi conhecido como Harmonic 313, Reload, e um dos mais conhecidos, o Trouble Man. Entre outros, indo desde o Breakbeat até o Grime, Drum and Bass, Jungle, Tecno, e mais recentemente Hip Hop Instrumental também. Ele, aliás, é conhecido de longa data do Richard G. James, também conhecido como Apex Swim, e há algum tempo já é associado a uma das gravadoras mais importantes da história da música eletrônica, que é a Warp Records. Depois de muitos anos de carreira, bem sucedida, aliás, e uma enormidade de projetos colaborativos e lançamentos solo sob vários nomes diferentes, o Mark Pritchard decidiu em 2013 só utilizar o seu próprio nome nos projetos solos vindouros, prometendo o seu primeiro disco de estúdio solo pela Warp Records, que, segundo ele, seria menos dançante, digamos assim. Pois bem, depois de um período de espera um tanto longo, o Pritchard finalmente apareceu em março de 2016 agora com um novo single, parceria com ninguém mais ninguém menos que o Tom York. A faixa Beautiful People traz uma instrumentação bem hipnótica, melancólica, que vai se repetindo, se repetindo, se repetindo, até virar uma espécie de mantra instrumental incrivelmente efetivo com essas notas de clarinete, que vão sendo lupadas por uma eternidade, e mais tarde são acompanhadas pelo vocal altamente manipulado do Tom York, que nem soa como ele mesmo aqui, mas sim como um androide místico de outro planeta. E faria todo sentido se ele fosse da natureza psicodélica desse disco aqui. Uma música bem lenta, mas muito poderosa, se ouvida com a tensão e a calma que ela demanda. Assim como esse disco aqui, o Under the Sun, que é o primeiro trabalho do Mark Pritchard só como Mark Pritchard. Ele é um disco muito curioso, talvez o algo mais intrigante que eu tenha ouvido esse ano até agora. Ele com certeza não é um disco para se ouvir a todo momento, não é um disco para se ouvir na correria do dia a dia, fazendo uma coisa aqui, outra ali. Você pode até tentar, é claro, mas ele com certeza só vai soar com uma música de fundo meio estranha se você fizer isso. Under the Sun é um daqueles álbuns misteriosos, cheios de pequenos detalhes escondidos aí, nas várias camadas de drone e ambientação eletrônica montada pelo Mark Pritchard. E é acima de tudo um disco para se revisitar com calma, com paciência e claro, com um sistema de som bem decente, porque senão muito se perde. Recomendo tentar no escuro, em silêncio externo, com um bom fonezinho de ouvido aí, curtindo a vibe. E a faixa que abre o disco já mostra o que veio. É uma gravação de 2009 que foi lançada como um B-side do próprio produtor. Em uma época em que esse som mais âmbito, mais esparço, nem parecia fazer parte do léxico do cara. E ela funciona basicamente como uma trilha sonora básica que dá o tom para uma cena importante que ainda vai acontecer. E funciona muito bem assim. Para falar bem a verdade, o disco todo tem essa cara de trilha sonora de um filme de ficção científica lá dos anos 70. É muito fácil enxergar traços de Ted Dream, até de Evangelis aqui. Principalmente em faixas super espaciais como Rebel Angels ou Infrared, que realmente soam como gravações de uma espaçonave que pousou em Marte em uma missão exploratória. Uma loucura só. A paleta de sons analógicos do Mark atua como uma tinta colocada bem delicadamente numa pintura expressionista. Pega a faixa Falling, por exemplo, que tem essas várias notas de sintetizador se cruzando e criando uma certa tensão no ar. Ou a Where Do They Go, The Butterflies, com esses pêndulos sintéticos. Esse timbre que é puro Boards of Canada. Para quem é fã desse tipo de música, desse tipo de som, esse álbum aqui vai ser um prato cheio com certeza. Durante essa tracklist, ele não assiste o tempo de duração do álbum, que não é muito curto não. O Mark Prichard mistura todas essas influências e leva o ouvinte para outras dimensões. Mas ele também conta com a ajuda de alguns colaboradores bem notáveis, além do Tom York, é claro. Como o Bíblio na Give It To Your Chore, que soa como uma versão atmosférica de algo sério do Discovery. Ou na The Blind's Cage, com o Beans, que é provavelmente a minha faixa menos favorita, com esse tom mais sinistro. E o Spoken Word do Beans, que é basicamente uma crise existencial de um homem que se olha no espelho e se arrepende de algumas escolhas na vida. Mas para mim é o momento mais palpável, mais poderoso também do Under the Sun, que é a colaboração com a lendária Linda Perhex. Que surpreendentemente soa muito próxima a toda essa ambientação espacial e atmosférica do disco. Sendo bem acompanhado por um violão e uma instrumentação eletrônica bem sutil, mas bem bonita. Ótima faixa, muito, muito boa mesmo. Bem transcendental. Eu acho que como um todo esse álbum é muito coeso. Ele precisa, com certeza, de muita dedicação do ouvinte, bastante atenção. E é um trabalho muito detalhado, muito cuidadoso. E você precisa se entregar realmente para ouvir tudo isso. É um álbum que talvez você precise ouvir umas cinco vezes antes de realmente entender, antes de realmente se conectar com ele. Mas que eu te garanto que vale a pena. É, como eu já mencionei anteriormente, o algo mais intrigante que eu ouvi esse ano até agora. Confesso. E claro, não é para qualquer um. É uma experiência que realmente vai se desenvolvendo aos poucos, vai se revelando aos poucos para o ouvinte. Então se você está querendo algo mais imediato, algo mais dançante, uma música eletrônica um pouco mais incisiva. Com certeza esse disco não é para você. Mas se você quer algo um pouco mais experimental e um pouco mais trabalhado, com várias camadas de som, texturas e timbres muito loucos. Com certeza eu recomendo esse disco aqui. Tem momentos de rara beleza. Então, de tudo isso, a minha nota para ele é oito. Eu realmente fui pego de surpresa por esse álbum. Não esperava uma qualidade tão interessante assim. Não esperava realmente um toque tão sutil, mas tão preciso como o Mark Pritchard conseguiu com Under the Sun. Então, só posso recomendar ele para vocês. Espero que vocês curtam também. Espero que vocês consigam entrar nessa atmosfera muito interessante que esse disco traz. E é isso aí. Se você já ouviu esse álbum, o que você achou dele? Curtiu ou não curtiu? Escreve aí nos comentários. Vamos ter aquela discussãozinha saudável, gostosa, que a gente sempre tem. E se você gostou desse vídeo, eu espero que você tenha gostado. Se inscreve no canal porque logo tem mais. Eu sou o Henrique Ribeiro, o Audiófilo. Espero vocês no próximo vídeo.